Fala galera, vamos lá para mais um vídeo aqui do nosso canal e nesse vídeo vamos realizar esse desenho aqui, esse desenho de um copo com luz, sombra, volume, desenvolver um sombreamento bem bacana, um sombreamento legal. Eu vou começar aqui explicando como se desenha um copo. Então você tem o modelo, você tem a base, você tem a parte de cima, você tem aqui a parte da boca e você tem a largura total desse copo aqui. E essa largura aqui e a largura aqui. A ideia do vídeo é ser bem instrutivo, então não é desenhar de qualquer jeito, fazer as coisas de qualquer jeito. Então você tem aqui um quadrado, onde você consegue saber certinho. Então vamos passar isso para o papel, para o seu desenho. Então primeiro fazer aqui essa linha de base, essa daqui e bem no meio, nós vamos traçar uma linha bem aqui no meio, ó. Tá? Então traça essa linha, essa linha aqui certinho. Né? Vamos tirar a medida agora do copo. Esse lápis é pequeno. Aqui. Então o tamanho aqui, o tamanho do lápis. Então vamos fazer aqui. Vamos lá, vamos lá. 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 Se inscreva no canal. Vamos lá. 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 Vamos lá.